e hoje a gente vem para 2 a 0 2 a 1 Limas 2 a 0 2 a 0 para quem alguém como é só God senti versus big a God senti vem de Bartim lá tudo mal Mr. Atal Henrique Jacaré e ele tá aqui o Brasil Beleza Bartim Beleza Bartim e a big vem de Favon Tees Antirso Tapsen e carimba 1 e 15 1 e 14 1 e 3 colocação a mais ele vale um dinheiro a mais ele vale um status né tipo assim dizer que não vale nada esse jogo é mentira é vale vale alguma coisa ela vale 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 ficar né entre 17 e 20 ou fica entre 13 e 16 e o pessoal tá falando que vale uma vaga por exemplo na na SL1 Cologni né porque tem o ranking da SL quanto melhor você classifica melhor você você a big ela tem invite a big ela tem um ela é um time parceiro da SL né a God senti não velho então isso daqui vale demais velho essa informação aí ó toma 3x1 3x1 e o Tirso não faz ideia ó beleza olha aí ó a ontem fala galera beleza quem fala aliás tô aqui no começo do vídeo só para apresentar vocês o Sesco Fast mano patrocinador fiel aqui do canal e graças a força de vocês liberam mais um dólar para todo mundo que utilizar o cupom aliás caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site mano não esqueça utilizar o cupom aliás e utilize também o link sempre o link da descrição fechou tamo junto galera e bora para o vídeo aí se se bobear nem deixar os cara plantar né eu só quero ganhar o piso se plantar caramba vai tá com duto olha aí ele minha olha aí o dilema tá com duto olha aí ó ó e fora e fora e fora e fora e não tem ninguém no bombe b é cara a gente ouviu a gente que a coisa boa desse rolê opa ai plantou ele minha plantou e nossa ele não viu embaixo meu Deus é 2x2 é inacreditável o do mal tem kit beleza pega o kit dele o que que o carimba fez velho só um milagre aqui pegou o kit tá com o kit calma mas o cara vai girar o favem vai girar ó tá aí nossa deu na cara do bartinho não vai ser fácil e move star rider 6 astronautas leiteiros 1 perdão ele me perdi aqui os players da gambit 7 liquid 0 aí tá aí e move star rider 6 astronautas leiteiros 1 tá aí e aqui a gente vai 3x3 nessa loucura que tá esse jogo olha aí o do mal boa jogada do do mal 3x2 sétimo round tem um minuto ainda beleza ai o do mal quase velho beleza 1x1 ele escutou ele escutou 3x3 e aí e aí e aí beleza bartinho beleza Botou pressão, hein? 4x3 Ó É, a gente tá trazendo O round aqui, eles tão trazendo de lá É Olha o taco, que loucura Que loucura, que loucura, Liminha E o taco ele vai embora, ele quer mais, ó Olha lá E o HS2 Meu Deus Meu Deus, Liminha Tá, o cara com dois de carimbo Tá acontecendo um negócio diferente Aí, fica legal Se o time da God Sand conseguir ganhar esse round Sem a Big plantar Esse jogo fica uma uva Pra gente Já caiu dois Mas ó, existe o mérito, vai dar a volta Olha lá Meu Deus, velho Olha lá É proibido matar de frente, né? Tá uma loucura Olha lá E aí a B é dele Tem kit no Bartim Não, já Tem um sonho Ai, tá Aí guardou Já guardou Já virou 5x5 Eu acho que eu nunca vi um jogo assim, velho Eu acho que eu nunca vi um jogo assim, velho Ninguém ganhou dois rounds em seguida É isso? Vamos aqui nos anais do jogo Eu acho que ninguém E a F1 parece que vai ser aquilo lá mesmo, hein? O que que é aquilo lá? É a Red Bull ganhar? É o Leclerc ganhar Ué Juro o circuito pro Verstappen chegar Apesar de tá atirando aí Me parece que a Red Bull vai ficar aí Mas vamos ver, né? É, esse ponto A já tá bom, né? Beleza, Lato Um de HP no Lato Aí o Taco É 3x2 Um minuto Ainda tem bastante tempo aí pra trabalhar O time da Big Cara, tá rolando uns clutch, né? Eu lembrei agora, tipo, tá 2x3 Eu fiquei pensando Pô, tá 2x3, tá tranquilo Mas lá tá com um de HP No pistol Aquele pistol lá Tava 4x2 pra gente, né, velho? Ainda teve essa, velho Teve, teve Toma, toma, toma Pô, o cameraman trocou na hora Trocou, é Hum, o teaser tava esperando Movimentação do do mal Consegue uma kill batim Não consegue a segunda O taquinho tinha caído Já vem o AW O Henrique tá mirando Quem vem aí da base TR É 4x2 Caiu O Lato É só o Henrique Ah, C4 vai pro catch ainda Errou o tiro Nossa Que isso, Fábio? Uhum Caramba, Linha Virou bagunça aqui, viu? Cara Não é o parmigiana do Degas O Degas não entrega aqui Tá aí um lugar que eu preciso te levar, Linha No Degas Degas? Olha Um dos melhores parmigianas de São Paulo, velho Coelho Por sete Quando tem que estar Inc구요 Deputar Doé R$ Qualquer O que 지금 está Você está Chega Capaz É É Que É É É É É É É Ó É É 9 a 6 Beleza Mais um Ele viu Tá bom Tá bom Nossa, C4 plantou 4 e 3 Tomou ele Mas a bomba tá plantada Meu Deus Eles não tem kit Gastou todas as balas pra furar o negócio Ai, Ai Ai, Que Isso Meu Deus, Meu Deus Meu Deus Ai Que desastre Tem gente queimando a toalha Ali minha Ai, Também já é a mais, né? É um sinal de protesto? O que que é? É, Não tem dia ser queimada, né? Você não entendeu? Cara Eu tô queimando a toalha Por que que queima a toalha? Ué, Que nem queimar ônibus, né? Eu acho, velho Tipo, Tá protestando, né? Beleza Nossa Plantamos Plantamos Mas ele não sai mais dali, ó E aí é só agora O do mal já chegou, ó Ele nem esperou que tinha dentro do brinquedo Tem que deixar passar? É uma corrida? Você tem que deixar passar? Mas você não Você sempre não pode jogar o carro em cima Senão não tem como passar, né? Ué Ah, você entende? Tipo, se você joga o carro em cima do outro E você quer bater Não tem como passar Eu vim aqui pra bater Aí, pô Tem que dar o que? Quatro metros Pra passar o cara de distância? Senão ele vai bater em mim? Cara Eu não sei, velho Eu não sei Calma Deixa eu Vamos ver o clutch aí Aí você me explica e eu te explico Beleza, tá aqui Beleza Beleza Doze e sete Tão no jogo Doze a oito Vigésimo primeiro round Pra gente aqui Vale a quarta colocação no grupo Do mal Acaba só ele pegando a kill O Bartinho O do mal ali Tão jogando, né? O próprio tá todo mundo, velho Tá faltando um pouquinho aí Mais do jacaré e do pato, né? Mas ainda dá, ó Os dois vão ter oportunidade Aí eles toucham quatro Caiu o lato Caiu Os quatro por causa de um E mudar um por causa dos quatro Eles precisam mudar Um por causa dos quatro O do mal consegue duas kills Lá o Leclerc ganhou já Não, o Verstappen passou Ué Tava tendo a briga dos dois O Verstappen passou Aí o Bartinho Caiu o lato É só o do mal Um x2 Tá com a C4 Tá esperando aí aparecer alguma coisa Atrás do bombo Opa Carimba Aqui é 14 Big 8 God Sand Com 1k herói na mão do Taquinho Beleza, Taco Tem que trazer, velho Tem que trazer A B é nosso O Taco vai ganhando espaço O problema é que já tem o Tabsen ali coladinho Ó, pegaram o Tabsen Boa, boa, boa Beleza, o Taco já conseguiu duas kills Os families vão guardar Vão guardar É 14 a 9 14 a 9 E vem 1 e 4 É melhor que 2 e 3 E vem pra sua primeira vitória na temporada Max, Tubarão, Verstappen E aqui, Liminha Mais um round 1x1 Lato Beleza, aqui é 14 Beleza Será que aqui é Lady BT? Quarta colocação do grupo Caiu o Henrique Caiu também o Taquinho Bartim mata um O Favion já devolve É 4x2 Agora a Dissente veio ruxando Caiu a casa Caiu Caiu a toalha Caiu a casa Caiu a casa Caiu a minha toalha, Gal E eu joguei Quem veio aí do Do gank da F11 Seu piloto favorito é o Supermax Lato Opa Fizu Será que dá? Ah, velho Por tudo que a gente já viu nesse jogo Eu acho que não tem O impossível não tá existindo Viu, Liminha 20 segundos É achar aqui um tirso Valeu 15 a 11 São 4 metros Aí o Taquinho já tinha caído do mal São 4, né? Map Points pro time aí da Big E aparentemente Aparentemente Aqui nós fomos, Liminha Ih, complicou Pô, complicou é pouco, Liminha Meio que uma bobeirada ali de CT, né? Você já tá por 11 de TR 4, aquela troca-troca lá A gente É, cara Fica a Eu acho que é aquilo, né? Ganhando ou perdendo aqui Todo mundo vai ganhar e todo mundo vai perder Correto? Mas dentro daqueles que vão ganhar E daqueles que vão perder Tem uns que vão ganhar mais Outros que vão perder menos, né? Sim E eu acho que o time da GodSent Ele sai com a tristeza De não ter conseguido chegar Onde queria chegar Mas sai com a esperança De saber que eles poderiam ter chego, sabe? Sim Diferentemente de outros times, né? 16 a 11 Eu ainda... Opa! Cheguei numa hora errada aqui Uma posição pior Tá Em 2020 A Red Bull O Ricardo ficou em Em quinto O Ricardo ficou em quinto Em 2020? 2020 2020 O Ricardo ficou em quinto Com o segundo piloto da Red Bull Em sétimo Tá E ano passado Né? O carro da Red Bull Muito bom O Verstappen foi campeão O Pérez ficou em quarto E ele em oitavo Quantas corridas o Pérez ganhou ano passado? É... Eu não sei É uma... É um... É polêmico, né? Uma Uma O Ricardo ganhou quantas? Uma Uma E aí? Foi tão ruim assim, Gal? É Vamos lá Segundo mapa É difícil, velho É difícil Meu amigo Liminha Aqui 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 eu peço até Eu tô mais assistindo Do que outra coisa Esse jogo é É jogo pra assistir, né? É jogo pra assistir, velho Não é um jogo É um jogo aí Assim É um bom jogo pra assistir, né? Mas é um jogo pra assistir Mas esse Gal, eu tô nesse rolê que tá doendo Tô sofrendo Pô Não é... É assim Eu não sei porquê, Gal Não faz... Eu não sei Eu não sei porquê Cara Eu vou... Eu vou falar um negócio pra ele mesmo Eu... Eu tenho as minhas visões Tá ligado, velho? Eu tenho... Eu tenho a visão Henrique, tu gosta de jogar como? Onde é que tu vai fechar essa porra, Henrique? Fala pra nós Onde é que tu vai fechar essa porra, Henrique? E aí o Henrique... E aí o Henrique já bate no peco e vai E não sei... E pronto Você já ganhou três mapas, Aliminha Três jogos você já ganhou, Aliminha Você entendeu? Vou te falar, Gal Agora... Já vi time chegar em final do mês O Henrique, ele tá com um papel ali em choque Pensando, caralho O que que o Felps faria na minha situação? Caralho Eu esqueci Caralho Mano, o que que eu tenho que fazer aqui? Meu Deus Ele tá tipo numa prova, velho O cara tá suando frio Já vi time chegar em final do mês Jogando no coração, Gal Entendeu? Não é? Du vai, du vai E vamo E vamo É foda, velho O cara nem clicou Beleza Aqui é 5x1 Ganhamos AAA Caralho Que cara vai pegar a Wええ? Coça 5x2 Como essa é? Há 5x2 E aí E aí E aí E aí E aí A E aí Nossa, 3x3. Beleza, Lato. O Henrique tá vivo, tá de AW. Beleza, Lato. Saiu com 4 de HP, vai girar pro Bombe A. O Bombe A já é do Bartim. Ele vai comer a Molotov, velho. Maravilha, 5x2. Taquinho, boa. É 4x4. Beleza, Bartim. A Cash não volta não, velho. A Cash não volta não. Os caras não vão matar a Trenha. Nossa, Faven. Meu Deus. É só o Bartim. Ainda dá. Ó, é na passada. Ai, acabou a passada. Aí não põe mais a cara. 7x2. Você tá então com o rolê dos desastres naturais? Eu tô, eu deixo, eu deixo. Vai deixar? Eu deixei também, velho. Eu não sei o que vai acontecer. Porra, vai. Tem remoto? É, mas ué, vai ser bundão? Vai ser richado? É, sim. Porra. Não, tava 3x5. Tava legal. A gente tinha girado pro Bombe A. Caiu, foi logo. É 3. Eles viraram o round. Só o Lato. Só o Henrique. Pesca eles, Jacaré. Toma. Boa, Lato. Não, não, não. Ele acertou, mas... Meu Deus. O tiro ficou com um de HP no tiro do Henrique. Carimba, Liminha. 5 mods, parece, Gal, que pelo que eu vi, que são tipo... Dizem que são essenciais. Essenciais, é. Ah. Existe um pro player de City Skyline no Brasil? Tem, tem. A gente podia trocar uma ideia, né? É. Eu olhei que ficou incomodado. Ai, ai, ai. É. Era eco aqui, né? Era eco, era eco, era eco. Era pra plantar C4 e não deu. Mas tá lá. Tirando o chat, né, no geral. Tem, assim. Carimbo, meu Deus. Nossa, carimbo. E o carimbo, ele mostrou pro que veio, né? Você vê? O carimbo, ele não... Tipo assim, ele não... Ele fez uma Pro League boa no geral. É, ele fez. Ele mostrou que não... Que realmente... Só que é aquilo, né, Limea? Um suquinho, né? O grupo. É. Eu queria ver o carimbo num grupo... No grupo da morte. Ele vai tentar varar. Ai, ai, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar! Meu Deus. Ah, que mentira! Caramba, velho. É grupo A, B, C e D, né? A Super Fúria, que vocês conhecem, tava no grupo B, que é o grupo da morte. E classificou em primeira, né? E vai direto pras quartas de final. E aí, nesse grupo C, que tem a God Sand, que é o time do Brasil, eles não mandaram muito bem, velho. E aqui, eles já estão eliminados, jogando a última partida deles. Pela honra. Pela honra, velho. Nem pela honra tá dando muito bom, né, Limea? A God Sand não é de se jogar fora, Limea. A Vertigo. Ou a Vertigo, ou a Mirage, eu não sei, velho. Mas eu acho que a Vertigo não era de se jogar fora, tá ligado? A Vertigo tem um rolê que tem quatro no ar, o TR vai empurrando. É. Empurra, empurra, e quando você vê, esse quadro tá plantado no ar. Ai, 2x1, 1x1, acabou o tempo, Limea, acabou o tempo. Eu acho que é mais Espanha, porque foi a Espanha que colonizou, né, a Argentina, essa região. E se você for ver, Argentina, Uruguai, Chile, tem todo esse rolê do leite, não tem? Nossa. Eu não sei, velho. Não sei, não dá não, Limea, dá não. Dá não, os caras do chat não dá não, velho. Alguém mandou ilhas ibéricas igual a Tocantins. Não sei nem como é que o cara ia pensar em digitar isso. Pô, eu vou digitar isso, eu não sei como digitar isso. Eu sei que ele sabe que não é o Tocantins, mas como ele tirou da cabeça? Eu vou digitar igual a Tocantins pra fazer essa graça. O pé é duro, velho. É muito trabalho. Olha. Toma! Nossa. 4x4, o Bartinho acabou não acertando ali. Acertou? Que isso. Esse Hs Scout, ele é legal, né? Nossa. Quase que ele matou o amigo. E drena. Beleza. É. 1x4. Beleza, porra. Não vai ser 16x2, não, porra. E agora aqui dá pra acreditar, velho. Vamos virar. Ó, já pegamos duas AK. Pegamos duas AK. Deixa eu dar 15 pros caras e a gente não pode perder mais, velho. É. Aí se vai fingir alguma coisa, já finge certo aí, que não... Né? É, eu ia pensar em fingir que a gente precisa de mais 5 só. Tá. Não é confortável? Por metas. Meta. É. Quando chega na meta, dobra a meta. Um passo de cada vez. Beleza, 14x4. Agora vem o armado do time aí. Botafogo e Fluminense. Tá ligado? É a semifinal, acho, do Cariocão, não é? No Vamp Nu, ó. O Liminha jogou a toalha. Ou ele já foi pro Vamp Nu. É na final? É, eu acho que é a semifinal, Liminha. No Vamp Nu aí, Fluminense e Botafogo. É clássico aí. Tem um nome esse clássico, né? O clássico Vozão. O clássico... Aqui acabou. O clássico... O clássico... O clássico... Tirso. Olha o Tirso. Passou. Meu Deus, esse cara vai pegar alguém de lado. Ele vai... Ele tem que pegar alguém de lado pela jogada que ele fez. Olha lá. Pegou. Pegou. Ah, é deles. É. Ah, e aqui acabou. O time está esclarecido. Está submetido. Ele mereceu. Ele mereceu pegar alguém de lado, velho. Cara, tipo... Caramba, velho. Eu não sei se isso daí tira as nossas chances da SSL Colochene, né? né mas também 2x 1x3 é só o jacaré aqui infelizmente aí rapaziada não teve jogo não velho 16 a 4 e sem sufoco em mim é sem massagem velho é bem sufoco e sem massagem